Lembrando, claro, que o Cruzeiro comprou o Ronaldo. Aliás, o Ronaldo comprou o Cruzeiro, né? É, o Cruzeiro comprou o Ronaldo lá na década de 90. Exatamente, o Cruzeiro comprou exatamente essa brincadeira. O Cruzeiro era o Ronaldo do Cruzeiro em 90 e agora é o Cruzeiro do Ronaldo. É assim que está o negócio. Pagou lá 400 milhões de dólares, de reais, sei lá qual moeda, para fazer o negócio girar e depois tem outros compromissos aí. Mas, enfim, o fato é esse. Se comprou o Cruzeiro, o Ronaldo. Fala aí, Mauro, beleza? Tudo certo. Pois é, essa notícia foi a notícia que movimentou o fim de semana, até porque não tem jogo aqui no Brasil. Então, acabou tendo uma reflexão ainda maior. Eu acho que está tudo muito ainda nebuloso. Não está claro como é que isso vai ser. É uma intenção, foi manifestada a intenção de compra, mas o negócio tem que ser concretizado. E tem muitas dúvidas, né? A parte do dinheiro que será direcionada para pagamento de dívida, como é que isso vai ser, de que maneira. Esses 400 milhões vão ser investidos ao longo do tempo, que tempo é esse. E aí tem outra parte que acho que é muito importante, até escrevi sobre isso lá no blog, o André Sanchez foi procurado pelo Ronaldo, informação do Rodrigo Versone, do site Meu Timão. Depois também ele conversou com a TNT Esportes, confirmou que não aceitou. E aí você pergunta, por que o André Sanchez? Realmente. Por que o André Sanchez? Parece ser antiga. Pois é. Então, os critérios do Ronaldo são o quê? Profissionais, porque o cara é meu amigo, foi o presidente que me contratou para jogar no Corinthians. Se for isso, é um mau começo, né? Porque se é para você comprar o futebol do Cruzeiro e colocar a casa em ordem, você vai ter que ter gente comprovadamente capaz. E o último trabalho de André Sanchez como presidente, digamos, sei que podemos chamar assim, né? No Corinthians, foi aumentar tremendamente a dívida do clube. Sem contar que o estádio também, teve ele à frente em todo o processo, mesmo quando ele não estava na presidência, ele era a pessoa que cuidava das questões ligadas à arena de Itaquera, né? Hoje, o Neoquímica Arena. Então, o que ele fez para ser procurado? Amigo do cara, se é esse tipo de gestão, já é um mau começo. Acho eu. Porque você tem que buscar gente qualificada para fazer com que o Cruzeiro ande, né? Dentro de um regime realmente profissional. Senão, você vai ter mais do mesmo, né? Você pega um dirigente estatutário de um clube e transforma um dirigente profissional em outro clube. Mas o que ele fez? O que ele tem? São as qualidades, os predicados que ele tem para pegar esse Cruzeiro que tenta ser refundado, digamos assim, como até o César Grafietti falou lá atrás, que teve gente que ficou com raiva. Lá atrás ele falou. O Cruzeiro está numa situação limite. O clube talvez tenha que ser refundado. Começar do zero é isso. A SAF é isso. A sociedade é o nome do futebol. Você está separando uma coisa da outra, refazendo o clube, como já aconteceu a grosso modo, comparando com alguns clubes na Europa, que passaram por isso. Nápoles, Florentina, Rangers, na Escócia. Clubes que quebraram e voltaram com uma mudança no nome e tudo mais. E aí você... Eu acho que é um mau começo. Ele pode, sei lá, ser amigo do cara, pode frequentar a casa, tomar a chope, ir à praia junto, fazer qualquer coisa. Mas por que essa pessoa... Qual a qualificação que ela tem para comandar esse, digamos, novo Cruzeiro? Mas acho que ainda está muito nebuloso, está tudo ainda muito raso e me impressiona como tanta gente reage assim, nossa, que legal, é o Ronaldo. Não é o Ronaldo jogando, gente. O Ronaldo jogando era bom para cacete, né? É o Ronaldo dirigente. O Valladolid caiu o time dele lá na Espanha. É verdade. Então, assim, qual o predicado que o Ronaldo tem também como gestor para terem tanta certeza? Eu não estou dizendo que vai dar errado. Eu estou dizendo que eu não tenho a menor ideia se vai dar certo ou errado. Então, acho que o torcedor ter a esperança de que vá o clube dele seguir para um outro caminho e que seja um bom caminho, eu acho compreensível, mas me impressiona que na mídia eu vi muitas reações, nossa, agora vai o Cruzeiro, que legal, o Ronaldo. Será? Não sei. Eu não sei se vocês têm algum tipo de visão otimista disso. A minha visão é de ceticismo. Aliás, acho que deve ser sempre nessas horas, né? Sempre deve ser de ceticismo. Um pezão lá atrás, espera para ver o que vai acontecer e aí se a coisa realmente for boa, olha, bacana, isso aqui está dando certo, legal, maneiro, parabéns. É, eu acho que é por aí também, não dá para saber. É muito intrincado o negócio. A galera acha que o cara vai botar a grana lá e tudo vai se resolver e também acho que não é assim. Isso vale para o Cruzeiro e vale para qualquer clube, né? Todo mundo está estudando aí, SAF e tal, que virou meio uma tábua de salvação de todo mundo, mas claro, é um processo bem enroscado. Eu estava lendo até o artigo do Grafietti no InfoMoney e ele estava falando justamente isso, todos esses pontos aí. Ó, a Karen Andrade, Kaká poderia vender o Orlando, viu, Arnaldo? e o Profeta, as vinícolas dele e formar uma sociedade para comprar o São Paulo. Que tal? Está vendo? É, não seria nada mal. É, tem uma questão assim, que é a impressão que a Sociedade Anônima, a SA, no Brasil, ela garante, é garantia de sucesso. Agora, assim, não fosse o Ronaldo, não teríamos também, nós não temos nesse país grandes casos de sucesso empresarial, não, são coisas pontuais, viu. falta, tem muito clube para pouco empresário para comprar, se você vai lembrando aí. Agora, assim, da parte da torcida do Cruzeiro, eu imagino o sábado que os caras viveram, porque, de fato, foi um ano inteiro de desesperança, um ano inteiro de observação do maior ano do rival em todos os tempos, de maior perspectiva para o rival em todos os tempos, questão do estádio e tal, e, de repente, tem esse anúncio, né. E acho que é um, de qualquer forma, para o torcedor do Cruzeiro, para a torcida do Cruzeiro, é imenso, é uma luz no fim do túnel, porque não tinha luz nenhuma, os caras podiam tentar, quase qualquer coisa, os caras não chegavam nenhuma perspectiva, e é uma perspectiva. E a outra coisa que eu acho interessante também é como essa história de fato foi uma bomba, porque não tinha nenhum indício, nenhum indício, ninguém tinha dado uma linha sobre isso. É verdade. Teve a questão Botafogo e Cruzeiro da SA na mesma semana, mas que o Ronaldo poderia ser a pessoa, a primeira pessoa a se interessar pelo Cruzeiro SA, ninguém tinha dado nenhuma pista, e foi uma baita de uma bomba. Estava lá almoçando na frente do Juventus, na Moca, aniversário da minha cunhada, meu cunhado corintiano lá, não sei o que, eu falei, eu falei, o Ronaldo está comprando o Cruzeiro, ele falou, tá bom, beleza. Ele falou, não, é sério, não é brincadeira não. De qualquer forma, é uma puta notícia, isso induvitavelmente é uma puta notícia, por isso que a gente está brincando qual seria o patrônio ideal do seu clube, e eu imagino que o torcedor do Cruzeiro entenda que agora tem uma mínima perspectiva de sair dessa situação. Não é uma garantia, mas agora existe uma perspectiva. Essa sensação que você falou do Cruzeiro, do torcedor do Cruzeiro, que só teve notícia ruim o ano inteiro e tal, e aí aparece o Ronaldo na jogada, é meio parecida, Arnaldo, você vai lembrar? Quando, em 2007, que o São Paulo foi bicampeão brasileiro e o Corinthians caiu. E o Ronaldo foi anunciado no dia seguinte, o São Paulo foi campeão no domingo, na segunda o Ronaldo foi anunciado no Corinthians. Você lembra? Sim, a questão do Ronaldo no Corinthians também foi uma boa, mas aí tinha uma certa pista de que poderia acontecer. Muita gente duvidava e acabou acontecendo. E aí, como o Mauro disse, a ligação do Ronaldo com o Andres ainda aí. E acho que o Ronaldo não foi empresário no Corinthians, ele foi jogador, mas ele foi além do jogador. Ele captou 500 parceiros para o Corinthians, ele ajudou a montar a estrutura do Corinthians. Então, para o Corinthians, ele não só jogou no Corinthians, tem isso também. a participação do Ronaldo no Corinthians foi além do atleta. Tem isso. Se o Vasco, Sociedade Anônima, for comprado por um flamenguista ou um São Paulo por um corintiano, com o nível dos conselhos, tudo pode acontecer. Acho muito difícil, né? Alguém vai botar grana lá ou entrar num negócio desse se não torcer para o time, se não tiver nenhum interesse muito grande. Tipo, o Ronaldo tem alguma relação com o Cruzeiro, né? Alinton falou que o Ronaldo foi comprar um pão de queijo e deram o Cruzeiro de troco. Calma, não é assim, não. Não, essas pessoas normalmente vão se... Vamos lá para... Uma coisa que eu estava pensando aqui é que antes da transformação em SA e antes da compra por parte do Ronaldo, o Cruzeiro estava lá com um pacotão de reforço em tese com alinhavando a permanência do Luxemburgo. Luxemburgo e Ronaldo tiveram relações de... O time ninguém falou nada até agora. Ninguém falou das consequências que o time de futebol teria, né? Então, como o Mauro falou, muita coisa nebulosa porque daqui a pouco vira o ano e tem representação ano que vem, né? Como é que é a... Como é que vai ser o Cruzeiro-time? Continua como tivesse ou o Ronaldo vai querer mexer já de imediato? na comissão técnica por exemplo e tudo mais, vai saber, né? Pois é, exatamente.